Muito bem, nós estamos aqui na paróquia de São José e Santa Terezinha do Menino Jesus e a gente vai falar um pouco da programação do Carnaval. Aqui ao meu lado já está o Padre Josué. Tudo bom, Padre? Fica à vontade. Eu gostaria que você falasse para a gente da programação de Carnaval da Igreja Católica e também convidasse os nossos telespectadores para participar. Olá, tudo bem? Graças a Deus. É com muita alegria que nós nos direcionamos a você que nos acompanha, porque Carnaval é tempo de alegria e é tempo também de oração, tempo de fé, tempo de colocarmos na pessoa de Jesus a nossa confiança e também a nossa esperança. Assim como a nossa sociedade vive esses dias buscando festa, buscando música, dança, alegria, nós também proporcionamos isso no nosso ambiente cristão, que é o ambiente da igreja. Então nós temos aí uma programação durante esses dias aqui na nossa paróquia. E na segunda-feira de Carnaval vai ser lá na Igreja de Santa Rita, no bairro Aeroporto. A partir das quatro horas da tarde, um bailinho de Carnaval com toda a nossa catequese lá da Santa Rita e com aqueles que quiserem participar também. Vamos estar realizando o momento de Carnaval, que é o retiro de quatro dias ali na comunidade São Pedro, no setor estrada, aqui no rural da nossa cidade. Então são vários momentos aí de oração, de louvor, de brincadeiras, de descontração e você que tem a oportunidade, venha participar conosco e também conte aí com as nossas orações para você e também para toda a sua família e reze por nós também, para que possamos realizar um ótimo trabalho na evangelização. Padre Josué, os fiéis, os simpatizantes da fé católica, pode participar? Como é que é? Tem inscrição? É só vir aqui na paróquia? Tem alguma burocracia? Esses momentos são todos abertos, né? Então aqueles que desejarem participar é só chegar, né? Que os eventos estarão acontecendo, então é só chegar e ficar à vontade. Então tá aí, ó, uma programação preparada com muito carinho, especialmente para você e é claro que você se torna aí um convidado muito especial. A gente agradece toda a paróquia de São José e Santa Terezinha do Menino Jesus, em especial o Padre Josué, pelos esclarecimentos e eu volto com vocês aí do estúdio. Obrigado.